Música De acordo com a polícia, os três homens armados invadiram a unidade do curso pré-vestibular por volta das oito e meia da noite desta terça-feira. Os infratores renderam os estudantes dentro da sala de aula para roubar os pertences das vítimas. Nenhum aluno ficou ferido. Os criminosos conseguiram fugir tranquilamente. A polícia segue com a investigação para identificar e prender um trio de assaltantes. Na ocasião, a polícia militar foi acionada e conseguiu recuperar apenas três aparelhos de celular encontrados numa bolsa nas proximidades. Música Música